O meu personagem é homem? Sim! O meu personagem é um herói? Não! O meu personagem é infantil? Sim! O meu personagem é de quadrinhos? Sim! O meu personagem é americano? Não! O meu personagem gosta de tua mãe? Sim! Então, o meu personagem é o Cebolita! Caramba! O meu personagem é super-herói? Sim! Caramba! Caramba, de primeira! O meu personagem é infantil? Não! Por acaso, é da DC? Sim! O meu personagem usa vermelho? Não, não, não! O meu personagem usa preto? Claro! Ele é um Batman? É ele! Eu passei! O meu personagem é masculino? Sim! O meu personagem é... É desenho? Não! O meu personagem é anime? Sim! O meu personagem é anime? O meu personagem usa roupa amarela? Não! Roxa? Maranja? Sim! Então, o meu personagem é um sonhadinho? Isso! O meu personagem é um guacu! Isso! O cara é demais? Eu sou demais!